Vídeozinho aqui do WINDOW Como é viajar em primeira classe para o Dubai 7000 balas Tenho curiosidade Já vi vídeos de pessoal lá fora Quero perceber se o WINDOW fez um vídeo bacana disto Eu não sei se ele tem milhas, cartões de crédito Se teve um free upgrade Se a crítica até é Se a Emirates possa ter Decidido um empty seat Ou falar de mesmo com o WINDOW Dizer pá tem exposição e o caralho Curtíamos que fizesse um vídeozinho e temos aqui um lugar que está vazio Ou será que ele pagou mesmo e vai mostrar É que pagou Até pago também para ter a experiência Bom rapazes sejam muito bem vindos a mais um vídeo Estava mais pedido o Rafa porque Como estão a ver pelo título nós vamos para o Dubai Nós na verdade eu vou sozinho E tinha perguntado ontem na minha live se vocês gostavam de ver Como é a experiência de ir em primeira classe Num avião da Emirates É o maior avião do mundo Um A380 E eu já vi que esses vídeos tem imensas views no YouTube Quando são filmados Então hoje vamos também filmar a nossa experiência É um voo de 8 horas e tal Já estamos habituados E vou fazê-lo durante a noite Portanto espero que dê para dormir Bom passamos a security É um loungezinho Normalmente tem acesso a um lounge Neste caso é da TAP Porque estamos em Portugal E nós vamos com as malas Até lá Uma dica para os rapazes gostam de pão ao chocolat É Paulo Paulo é muito forte Pão ao chocolat Mesmo como fazem em França Olá Sempre pão ao chocolat Da maneira que é supor de ser feito Completamente Anabólico rapazes Também pão ao chocolat Que homem fica f*** Se vocês chamarem napolitana Que é mesmo a merda Não o outro é o original Pode ser Até pode ter a sua razão Mas acho que aquele leva a óleo Pão ao chocolat Não tem pedagarin Mas tem pedras Também é bom Este é maioritariamente doces E off-quisitos É a única coisa Que eu vou comer Mas este é ao lado dos diferentes É da TAPIA Entretanto estava a ver o feedback No nosso vídeo do carro novo Que meti há bocado Está cá muito bem Houve o pessoal a ficar surpreendido E houve outros que já sabiam Mais ou menos O pessoal que vê as lives Já tinha uma ideia Fiquei bem no carro É um carro curto para caralho Acho fixe O vídeo está cá fora O pessoal no Insta Também está a dar um segredo Absurdo no carro E disse eu não estava à espera Mas sei que esse rapaz Andam um pouco a pé Nunca apanhei estes tapetes Acho que não faz grande sentido Se me perguntarem a mim Mas o dinheiro é dele Ele é que sabe Ter dois carrões aqui Eu não sei que ele seja a pensar Vender o R8 Se ele vender o R8 Faz sentido Ele ter o Panamera Mas para ter os dois carros aqui Eu entendo que não dá para fazer mais quilómetros Mas ele não está de cá Permanente Acal para não andar Para ter os passos Da vossa rotina Eu em Portugal pelo menos Ando muito pouco a pé Eu gosto sempre de ir pelo caminho mais longo Não sei que esteja atrasado para voo Porque é isso Lisboa como sabem Está construída assim Lisboa é das poucas capitais europeias Que só tem altos e baixos O resto é tudo plano Dá para andar a pé Olá Bem-vindo a bordo Obrigado Obrigado Esta é a nossa suite Prontinhos para dormir Portanto mais uma vez Não temos pedagrinho Temos R.E. Não se pode ter tudo Rapazes, meninas Este vídeo é patrocinado Temos 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 Também alguns detalhes Como um creme Umas toalhitas Esse creme Dá para ser fixo Um negócio de meter ali Fazer aquela cena Tipo para hidromir Bacane Ele vai mostrar o banho Digam-me por favor Não é? A gente está aqui para ver A casa de banho Caralho que já vi Não é? Já vi Lógico Eram uns Slippers Mas Quando tu Fostes para dormir Estamos Orientados Portanto nas opções De jantar Temos Bife De vaca Claro que é a escolha Do Diogo Mota ratos Fico feliz de ouvir Nunca fiz mal Nenhum A nenhum dos dois Fico contente Que o Ryder Esteja a safar E já está a safar Agora há algum tempo E o público tem Eu não consumo 100% O conteúdo do Ryder Sinto que já não é para mim Mas mano Fico feliz disso Obrigadão Caralho Obrigadão Fico mesmo contente Obrigado Obrigado aos dois E mano Que se divirtam agora Depois da live Ah que se divirtam Que se divirtam O que será Depois da live Grave Grave Amanhã vão acordar todos Claro que o Diogo Vai para o bife De vaca grelhado Com molho de alucrim E batata Se comam também é bom Portanto já temos Uma água Com gás Com gelo e limão Que é P.R.E. Claramente Pelo gás Depois temos também Carta de vinhos Temos champanhe Devem trazer Dom Perignon Exatamente Dom Perignon E é isto Não sei se vamos ver hoje Provavelmente não Claro que vamos ver Caralho Estou bom noturno Eu vou querer dormir Mas pelo menos Vamos comer muito bem Estão-me a trazer Dom Perignon de graça Mano Estás em primeira classe Eu adoro tâmaras E vão trazer também agora Chá de camomila Podia ser café árabe Mas eu não vou beber café à noite Portanto Um chá de camomila Com menta É perfeito Para irmos dormir a seguir Se nunca experimentaram Tâmara com amêndoa Fica 10 vezes melhor É a mesma melhor adição Que eu já vi A tâmaras Hum Mel Menta E chá de camomila Ok Olha agora Que fica no 1A Uma coisa muito interessante Que eles têm No cesto Dos snacks É esta Fórmula de eletrólitos Nós vamos ver Foda-se o Inno Está bem Caralho É? Para quem está a ver filmes Mas já faz sentido Ele está a mostrar Tudo a detalhe Eu é que estou Mano Sempre que o Inno fala Já estou a sentir Um cientista Mano É um cientista Agora Caralho O homem É Não há óleos Não há nada E ele é que está bem Para dizer Oh amor E olha aí Tu está de gordo E o caralho Está certo Não é? Tumo de laranja Mais água E estou à espera Do jantar Ah mata ratos Acho que não compensa É muito caro Lá está Acredito que se calhar O tenham convidado A fazer este vídeo E não é mesmo impossível Porque eles já fizeram isso Com outro pessoal Pelo facto de ele Não ter mostrado a compra E quanto dinheiro é que pagou Leva-me a acreditar nisso Mas claro que pode ter pago 5 ou 6 ou 3 ou 4 Ou whatever Ou ir àquele lugar vazio Ter sido mais barato Ou mesmo ter pago 7 mil paus E foda-se Para ter a experiência Também acho válido É muita guita Mas acho que não Acho que não vale 7 mil paus Mas eu também acho Que ele não gastou 7 mil paus Mas pode ter gasto Pedimos bife Pedimos caviar Pedimos Um ravioli de camarão De entrada E fruta De supermesa Isto deve ser do caralho Este serviço on board First class de Emirates Deve ser do caralho Segue Portanto Eles fizeram agora A mesa Estão a preparar aqui A mesa Também depende do hotel Não é? Matarapto Também dá para beber hotéis Que tu pagas um dia E pagas 7 mil paus Pronto Há de ver para tudo Não é? É bom Temos também mozarela O que é que é aquilo? Não, não, não Os pratos vão começar a vir Essa é uma pequena entrada Com caranguejo E mais algumas coisas Não vamos ser esquisitos É bom Temos também mozarela Com pesto De entrada Isso é bom também Pouces pão Manteiga E claro Azeite Não podia faltar O que é interessante É que o pão Vem quente E vamos fazer para tu Gaffares melhor Melhar o pão No azeite Divinal Pão com azeite Muito bom Manteiga também é forte Manteiga francesa Mas bom Estão a perceber Que vem muitas entradas Entretanto Chegou o caviar Com gema dovo Limão Não pode faltar Já comi Já comi Pois Mas relaxa Se carai Isso Nem adobo Nem limão Portanto é um pouco Como se estivéssemos num restaurante Num bom restaurante Alta cena Se trazerem merdas Para tu preparares como tu quiseres Muito bom Chegou agora esta entrada De camarão São somervo De camarão Tipo um ravioli Está muito quente Mas é muito bom Camarão Portanto isto no fundo Vai ser mais uma review Imagina a apresentação Também conta de caralho aqui Para eles pedirem o preço Que eles pedem Este cuidado Esta atenção O Diogo Quando se quiser deitar Eu presumo que lhe vão fazer a cama Nem lhe vão deixar Vão fazer aquela merdita toda E se paga Assim é o que é Estão a dizer que o hotel Seria 125k por noite Acho que é aquele No Devaio Aquela suite fedida Com mordomo 24 horas É cristo Eu acho que podia tudo Claro acho que sim Não funcionou Ah já deu Eu tinha 1% de bateria Esquecem de carregador Portanto chegou a carne Chegou o bife Um facto interessante É que para quem gosta De carne mal passada Eles não podem fazer Mal passada No avião Só de médio para cima Portanto para os rapazes Que gostam de carne mal passada Mas médio já está-se bem Mas dá médio Que já é excelente Estamos no avião Já é bom Portanto temos o bife Temos esta batata Também não acreditava Que eles fossem dar Esse medalhãozita E vem passado Salteado Com molho de alecrim Eu adoro alecrim na carne Portanto vamos ter um excelente jantar De certeza Só adicionava tabasco Hum Muito bom Temos agora Oh Matarratos Isso foda-se bro Já pagaste Foda-se mano Se eles se sentirem incomodados O que eu estou a dizer É que eu acredito Que até tenha sido E mais uma vez Alegadamente Não é alegadamente Com este sotaque do Porto Que dá mais credibilidade Eu a estar a falar no gozo A Emirates A ceder o lugar A alguma coisa do género Porque isso acaba por ser Uma promoção bacana Ou fazer um desconto Whatever Portanto Eles sabem que isto pode acontecer Ele também fez esta merda Durante aqui E não é aqui A malta aqui não está a dormir Em tantos matarratos Ele não está a incomodar Ninguém que está a tentar descansar Ele está a taxar o caralho E também tirar um coto de cheiro Não é É-me confortável O que eu aproveitava aqui Era o dormes O dormes Que eu não consigo dormir em avião nunca E assim deitadinho Como um rei se calhar E de porta fechada Não é preciso aturar ninguém Tipos de fruta Ele trouxe-me Os exemplares de fruta Para mostrar Não tem a cena De chegar ao banco para trás E estarem a bater contra outra pessoa E a pessoa Está a tripar-se E o senhor também não sabe Um vinhozinho Anda lá Um vinhozinho Siga E vinho do Porto Para acompanhar Deve ser bom Adoro Mas não é algo que beba Todos os dias Não é nada que se pareça Até porque como sabem Nós bebemos Normalmente apenas Um mês do ano Bebidas brancas Portanto temos O vinho do Porto Não é bebida branca O Diogo Não é destilado O vinho do Porto Não tem a porcentagem de álcool Que tem uma vodka Ou um whisky Ou whatever Mas percebo o conceito E isto para mim Ele beber Uma esperança É grande Bullshit Mas Mas Acredito Que obviamente Não se esteve a beber Eu não sou um gajo Que beba todos os dias Sou um gajo Que se calhar Não tenho a melhor alimentação Mas Certo Beber Sentido Nós podemos comer A fruta Que quisermos Ah pá Fodido Tipo Um mês por ano Beber um mês por ano Não é a mesma merda De que ir bebendo Uma vez por semana Quase No final de contas Há 31 dias Imagina Claro que um ano Não tem 31 semanas Mas Perceberam o que eu estou a querer dizer Deve ter bem mais De duas em duas semanas Beber Ou beber socialmente Uma vez a cada mês É a mesma merda Mas eu respeito A maneira como ele faz as cenas Está aí Está a manter o seu físico Desde que fez a Lá A capa da Man's Health Em candidatos maiores Porque Para mim a melhor sobremesa do mundo É sempre Fruta Principalmente se for ananás Ou manga Até aqui O senhor estava a achar a piada Estava a filmar Estava a explicar agora ao senhor Que O Tuga Gosta destas bolachas Mas O Tuga como eu Refere sempre Com pão E este barri está maravilhoso Isso concorda Portanto vamos desfrutá-lo com esta baguete Estes que as barri é mano É uma doença É daquelas merdas Que eu nem cobro para ter em casa Que já sei que é fudida Só quando acabar Acabar Este canje é decadente No bom sentido Entretanto fechamos agora As portas Ao clicar neste botão Veio uma senhora fazer A nossa cama Vou ficar em um tempo E vou Tentar dormir um bocado Eles perguntaram A que horas eu queria que me acordassem E eu pedi Exatamente 45 minutos Antes de aterrarmos Para entender-me ao pequeno almoço Vai ser mais precisamente Um omelete com queijo de cabra Tu não vais mostrar a cena do banho Oh Diogo Não vais tipo só a casa de banho Dar uma mijadela Para mostrar ao pessoal Foda-se bro Aí não mano Aí não Diogo Caralho mano Estás no caralho Do avião Que tem a merda da casa de banho Não vais mostrar a casa de banho ao pessoal Podes não tomar banho Mas tipo E lá Olha E é mesmo estranho Porque se vocês não souberem a mexer Mas foda-se Olha Bacana Foda-se sincero Ele baixou um bocadinho de nada E a câmera só caiu Ele baixou um bocadinho de nada Eu mal senti Nem sei porque é que está a baixar Até senti os ouvidos a abrir um bocado Para adorar este ângulo Parece que estamos dentro de uma nave espacial Tem este filme Que todas as miúdas me recomendam Este Inside Out Que eu nem sei o nome Em português Portanto já que nunca me conseguiram Pôr a ver este filme Divertidamente É divertidamente Não é o nome deste filme Mas acho que sim Vamos apagar a luz Que temos um dia intenso Pela frente da manhã Portanto até já Já nos vemos Quando estiver de dia Bem rapazes Bom dia Por acaso Turmi bem Já temos aqui um prato de fruta Falta mais ou menos Uma hora para atirar Olha bacana Não sabia E trouxeram-nos este saco Sabia que um ovo Tinha feito a cena dos Transformers Um pão ao chocolat Também Mesmele Manteiga Compota Sumo de laranja natural Que eu já vi um bocado Fruta E Um cara de boice Também E também um copo de água Para tomar Usos Eletrólitos Vocês quando estão no avião Resideratam bastante E trouxeram-nos agora Os ovos Com salsicha Um Isto eu não sei bem o que é Mas é frito Com melos Como caralho Vou comer o ovo E a fruta Vai-te a foder Ó Diogo Ah De certeza Não é De certeza Que os outros Ganhos de fatinho Que andam aí E não comem essa merda frita Comida Absurda Que comemos ontem à noite Que foi só há umas horas atrás Uma vez E os eletrólitos Vêm assim Em Estilha Se dissolver na água Portanto É só meter E ele dissolve-se Este é então o nosso Pequeno almoço Para hoje Não vou comer só os ovos Entrar tudo fora Para as salsichas mata Nada mal Muito bons Mas rapá Vai ser a merda toda Vou chegar ao Dubai Vão estar Passo 40 graus Tudo Tendo em conta Que já estava a chover em Portugal Portanto Vamos estar bem Não vai dar para broncear Vamos começar a tocar Acho que é falha Sobre ele não ter mostrado A casa de bem Depois ainda tenho uma viagem De quase meia hora Até o hotel Que é na Marina Mas bom Vamos começar o dia bem cedo Temos imenso sol já O dia lindo Saudades Saudades Mano Curtia de voltar ao Dubai Foi fixe Mas foi uma estadia Mas foi bacana Há 5 dias Estive lá O Jaime Com o PJ Com o Serpent A senhora vem combinar Chapéu Mala Mochila Toda essa coleção da LV Mas nós estamos a representar a Rotation PJ Jaime Serpent E o Velado Exatamente Ou seja Estamos melhor Vamos apanhar o comboio Portanto Todo este processo foi muito rápido Porque fomos os primeiros a sair do avião Demorei nem 30 segundos na imigração O que é ridículo Normalmente fácil Eu perdi a ir para uma hora Ou caralho Mas eu só fico primeiro A quantidade de boas estão a chegar As nossas malas Já cá estão também Porque vêm em prioridade Exatamente Já está aqui a minha mala Não há quem enganar Estou para a vlogger Repor com o papel da green Assim que chegamos Portanto eu tenho um amigo que me vem buscar Mas ele adormeceu Porque são 8 da manhã neste momento Está aí de volta às lives A chuma Repor os nossos minerais Eu não sei mesmo quanto a vocês Mas eu quando ando de avião Fico mesmo Capelo seca Garganta seca Sinto mesmo desidratado Acho que isso tem uma justificação científica Pelo menos vi um vídeo qualquer Falar dessa merda Ficámos com estes eletrólitos Muito sabrosos Como pela green vai saber mesmo Muito bem Os voos comerciais estão a uma altitude Não sei o que E aquela merda faz uma cena no teu corpo Sei que se fores de jato privado Voa mais baixa Acho que eu E a partir da manhã Começamos a filmar os daily vlogs Aqui no Dubai Como vocês me tinham pedido Para começar a acompanhar A minha rotina também Aqui Se vêm alguma pergunta Deixem nos comentários Altitude Para saber como é que é a minha vida Quando estou cá Resumo muito a trabalho Treinar E dormir Saudades deste calor Não há de se chamar assim Absurdo do Dubai Não tantas assim Ainda está demasiado calor Estão 38 graus neste momento E está um bocado de umidade Que eu consigo já sentir Mas tendo em conta Que está a chover em Portugal Eu até diria Que vai ser Bastante agradável Mesmo com esta temperatura muito alta E estou mesmo muito branco Já vacilou Diogo Vou mostrar a casa de bem Uma coisa Uma coisa Uma hora A experiência é bacana até Agora se eu depois de ver este vídeo Acho que vale os 7 mil paus Que ele meteu no título Que eu até acho que Basta 7 mil paus Não terá sido Mas Apá acho que não Nunca Portanto acabei de aterrar E já levei-se queim Dei agora o check-in Dei sempre roubar-nos aqui Roubar-nos algum Deu-me o quarto De 14-14 Mas eu paguei extra Para ter vista para a Marina E vista para a Marina é esta De facto Eu consegui ver um bocadinho da Marina Ou seja Vais à recepção Dizes que merda de vista E eles vão-te arranjar o quarto Fomos escamados Fomos escamados Tudo bem Tchau 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 Tchau